Galera, seguinte, acabaram de sair aí os novos detalhes do Easy A do Turles, que vai chegar agora aí na versão japonesa. A gente finalmente tem aqui os detalhes em japonês, não são todos os detalhes ainda, a gente já vai falar sobre isso. Mas claro que tudo isso já foi traduzido e hoje eu vou trazer um pouco das informações pra vocês. E como vocês viram no título, é bem provável que a gente veja aqui uma nova mecânica no Dokkan, tá? Não é bem uma nova mecânica, isso também vai depender um pouco da condição de transformação do Turles, que a gente ainda não sabe. Essa ainda é uma das informações que a gente não tem, tá bom? Mas de qualquer forma, vamos dar uma olhada neles e daqui a pouco vocês vão entender mais ou menos o que eu tô falando aí sobre essa nova mecânica. Antes disso, claro, não se esquece de já colocar o like aqui embaixo. Se você gosta dessas notícias que eu trago sempre, quando elas acabam de sair no mesmo dia, então já coloca o seu like aí que ajuda bastante o meu conteúdo. E se você tiver qualquer dúvida, galera, coloca aí nos comentários, eu vou adorar responder os comentários de vocês. Eu leio todos os comentários, galera, nem sempre eu tenho aí tempo ou chance de responder a todos, mas vocês podem ter certeza que eu leio todos eles. Então vamos lá, galera. Bom, como vocês sabem, o Turles era um personagem antes que já tinha uma transformação. Se a gente coloca aqui antes do Easy A, a gente via que ele tinha essa chance aqui de 25% de comer essa fruta, né? Fruta of Might Boost por 3 turnos quando o HP tá com 80% ou menos. Ou seja, a transformação dele, galera, era temporária. Sempre foi temporária. Você ficava um tempo com ele, depois de 3 turnos ele voltava à forma original, tá bom? O fato da gente ainda não saber essas condições novas, sabendo que ele tem agora um Easy A, traz algumas dúvidas pra gente, tá bom? Mas vamos primeiro tentar entender como que essa nova transformação dele, né? Como essa nova forma dele Easy A funciona. Então na passiva, ataque e defesa mais 160%, muito bom. Ele tava precisando de um boost, ele não tinha defesa, ele só tinha um boost de ataque pros aliados. Agora ele vai ter um boost de 160% pra ataque e defesa. E aí os aliados recebem Q mais 3, ataque mais 40%, maravilha. E ele ainda vai dar defesa mais 40% quando ele estiver enfrentando algum adversário da classe super, tá? Então qualquer herói do jogo, quando você estiver enfrentando com esse personagem, todo time vai receber Q mais 3, ataque e defesa mais 40%. Não só isso, ele vai dar um debuff aí nos adversários em 20%, né? No ataque, isso pela passiva. O que pode ser interessante em eventos como Super Barrowed, em que os adversários podem sofrer esse debuff. Então, na real, aqui é como se você estivesse dando um suporte adicional pro seu time. Mas na real você tá nerfando o time adversário, tá? E aí ele ativa o poder da fruta aí quando as condições se encontram, né? Quando elas acontecem. E aí, gente, como eu já falei, não tem ainda essas condições. No super ataque, ele vai ter um aumento de 30% no ataque e na defesa. Lembrando que isso pra defesa é realmente excelente, tá? Então ele vai ter mais uma chance de se defender muito bem. Como a gente sabe, esse é um personagem suporte. Ele é um personagem principalmente focado pra você colocar em terceiro lugar na rotação pra que ele ajude a sinergia do seu time. Porque como ele é um líder Movie Bosses e agora ele tem 170% de HP, ataque e defesa, você acaba dentro dessa categoria incluindo muitos personagens que não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Se vocês olharem Movie Bosses, você vai desde Broly até, por exemplo, aqui um Janemba, um Frieza. Cooler também tá aqui. Nossa, tem muito personagem realmente, ó. Várias formas do Cooler aqui. Então, se você quiser montar um time bem diferente com vários vilões que você gosta muito, você vai querer levar esse cara como Floater pra ele dar esse Ki mais 3. Esse Ki mais 3 é fundamental pra ajudar esse time a realmente conseguir ficar mais diversificado, podendo dizer assim, né? Então, ele como Floater, ficando em terceiro lugar, ele vai ganhar ali a defesa com o Super. Então ele só vai levar realmente o ataque depois que ele der o Super. Então, a defesa desse cara vai ser muito legal. Eu fiz um cálculo pra vocês hoje, galera, coisa inédita. Fiz uma nova forma de cálculo pra vocês entenderem um pouco mais onde esse cara pode chegar, porque a gente não tem todas as informações ainda, tá bom? Mas aí, beleza. Vamos considerar aqui que ele tem ainda a mesma transformação, tá? 25% de chance de ativar a fruta e isso só dura 3 turnos, tá? E só pode acontecer quando o HP tiver com 80% ou menos. Aí ele se transforma. Antes do Easy A, galera, ele não tinha recuperação de vida na passiva, tá? Só que agora, com o Easy A, ele recupera 20% da vida. E ele vai ter dentro da passiva dele uma nova habilidade que é a seguinte, ó. Dando efetivo contra todos os tipos quando o HP é 80% ou mais. Então, essa recuperação de vida de 20% me leva a crer que a condição dele se transformar, pelo menos nessa parte aqui, continua igual. Ele vai ter que estar com o HP abaixo de 80, tá? Pra que aí, quando isso acontecer, você vai automaticamente transformar e aí ele vai recuperar 20% da vida. E aí, quando ele estiver com 80% de vida ou mais, aí ele vai poder dar o dano efetivo. Algo me diz que a condição de HP se mantém. A questão que a gente precisa entender e descobrir logo mais, e eu vou trazer essa informação pra vocês quando sair, é quais outras condições vão acontecer. Ele ainda vai manter esses 3 turnos? Se ele manter esses 3 turnos, a gente pode ver aqui uma nova mecânica no jogo. Se eles tirarem esse lance de turno e ele ficar transformado pra sempre, aí a gente vai ver mais ou menos o que a gente já tem visto em vários outros personagens, tá? Por exemplo, no caso do Bojack, tá? O Bojack é um personagem bom de suporte, que aí quando ele se transforma, ele não volta mais pra forma anterior. Ele acaba começando, inclusive, a ter stack no ataque. No caso do Turtles, ele vai ter um outro stack, mas, de qualquer forma, é um personagem que transforma, tem stack e não volta. Se esse cara tiver a volta da transformação nova pra original, por que eu tô falando que ele pode ter uma nova mecânica? Por causa do super ataque dele. Eu vou pular a passiva rapidinho, galera, porque ainda vou fazer uma análise mais detalhada sobre ele quando ele chegar na versão global. É o seguinte, quando ele se transforma, ele começa a receber stack de ataque e defesa. Por enquanto, parece que esse stack é de 20%, só que isso aqui é infinito, tá? E ele vai ter uma chance alta de causar stun no adversário. A forma anterior tinha só uma chance, o quê? Chance média de causar stun. Esqueci de falar isso pra vocês, e ele causa dano imenso, tá? Então, 30% de chance de stun aqui. Quando ele se transforma, a chance vai pra 50%. Então, é um aumento razoável, tá? Mas o mais importante aqui é esse stack, galera, tá? Por que eu tô falando que isso pode ser uma nova mecânica? Porque vocês sabem, pessoal, quando um personagem tem stack no super ataque e ele se transforma, é só nesse momento que o stack passa de uma forma pra outra. A passiva, se você tem aumento de ataque e defesa numa passiva, e você vai ganhando com o tempo, e aí o próximo personagem que você se transformar muda a passiva, o aumento que você teve de ataque ou defesa naquela passiva original não passa pra forma nova, tá? Porém, qualquer stack que você ganhe numa forma, passa pra outra, sempre, tá legal? Vocês têm, por exemplo, o UI Goku Int, que recebeu o Easy A, ele tem aquele monte de stack antes da transformação. Quando ele se transforma, tudo aquilo que ele ganhou passa pra forma nova, tá bom? O que a gente tá vendo aqui é uma potencial volta com stack. Então, vamos imaginar que esse cara se transforma em algum momento do turno, ele vai começar a dar stack, então ele vai começar a aumentar ataque e defesa. Quando ele voltar, sei lá, vamos dizer que isso aí vai durar 3 turnos ou 5 turnos, quando ele voltar pra forma normal, ele vai voltar com as mesmas passivas que ele tinha antes de suporte pro time, é um suporte alto, mas ele vai ter um boost de ataque e defesa, ele vai ficar muito mais defensivo e ofensivo, até mais, talvez, que a própria forma transformada. Quer dizer, ele vai ter menos dano total que a forma transformada, porque na forma transformada, como vocês viram, ele vai ter dano efetivo, mas você vai ter um suporte muito mais defensivo, muito mais forte quando você voltar da transformação. É como se a fruta deixasse ele mais forte por um tempo, mas depois, quando ele volta pra forma original, ele mantém aí um pouco daquela força. Deu pra entender mais ou menos, galera? E aí na passiva é o seguinte, ó, ele vai ganhar ataque e defesa mais 200%, tá? Isso aqui é basicamente o que ele já tinha antes, porque ele dava 160 e 40% pro time, ou seja, era 200% no final das contas, mas aqui ele para de dar ataque e defesa pro time, é só 200% pra ele, e aí ele vai dar só ki mais 3. Isso foi muito legal, galera, esse ki mais 3 que ele manteve aqui, continua ajudando o time a ter sinergia, tá? É bem legal que eles não tiraram isso aqui. E ele vai ter um adicional de 100% de defesa quando ele estiver enfrentando uma classe super também, tá? E essa classe super vai ter um debuff de defesa aí de 80%. Na forma anterior era ataque e agora é defesa, interessante, é realmente pra ele ficar mais ofensivo contra os adversários e menos defensivo, tá? Então esse 100% aqui, pelo menos pelo que a gente sabe até agora, vai se somar com os 200% da defesa. Então ele vai ter 200% de ataque, 300% de defesa, tá? Eu fiz aqui, galera, uma planilha pra vocês, deixa eu mudar aqui a tela e eu vou inclusive deixar um pouco mais fácil de vocês enxergarem isso aqui, tá? Então tá aqui. Tem muito cálculo aqui, galera. Eu já fiz um vídeo aí explicando como calcular dano e defesa no Dokkan, vou deixar no card aqui em cima. Mas basicamente aqui eu fiz uma planilha bem rápida pra gente ver mais ou menos o dano que ele pode dar, tá bom? Cada coluna é um turno diferente, é uma condição diferente, tá? Então na coluna D, que vocês estão vendo ali do lado da estrelinha de reembolsar, é o turno 1, enfrentando adversário super, ele vai ter aí um dano potencial de 6 milhões lá embaixo, tá vendo? E uma defesa total de mais ou menos 400 mil. Isso considerando que ele tá com líderes 400%, ou seja, o novo Raditz seria o líder aí por enquanto pra dar esses 400% pra ele e também as Link Skills todas são ativadas. É bem raro que esse cara esteja com as Link Skills todas ativadas porque ele vai ser um personagem secundário, ele floater, tá bom? Então eu tô realmente trazendo aqui o cenário ideal dele, Rainbow Star. E aí na coluna E, é o momento em que ele se transforma. É o primeiro turno da transformação, no turno X, o HP tá acima de 80%. O que vai acontecer? O dano dele vai passar pra quase 10 milhões. Por quê? Porque ele vai ter um dano potencial efetivo. Isso vai aumentar o dano dele em 1,5 multiplicado, tá? Ele vai multiplicar por 1,5 mais ou menos. E a defesa, como vocês podem ver, sobe pra 500k, porque ele vai ter aquele boost ali em 300% na defesa total. E aí ele vai começar a ter o stack. Eu fiz aí só um stack na coluna F, que é basicamente o turno X. Na real, aqui não deveria ser mais 3, deveria ser mais 2, tá? Porque o turno X já é turno 1, aí o turno 2 vai ser um turno que ele não volta. Turno 3 é quando ele volta, tá? Então é X mais 2. Aí nesse momento ele vai ter o segundo stack, ou seja, ele vai ter 40% de ataque, 40% de defesa. Ele vai ter um ataque maior, claro, por causa desse stack, uma defesa maior também por causa desse stack. E aí vai ser o momento em que ele vai voltar pra forma original. Vamos imaginar que a partir desse turno ele volta pra forma original. Ele deu super ataque e tal, passou mais um turno. No turno seguinte ele volta e volta ao normal. Aí eu fiz a coluna G, que é justamente ele voltar a ser igual como ele era no turno D, só que com a diferença dele ganhar aqui, ó, o 40% de ataque no stack e 40% de defesa no stack. Olha como ele passa de 6 milhões de dano potencial pra 6.7 e a defesa vai de 400k pra 530k. Então ele volta muito mais forte, muito mais defensivo, tá? E isso que eu tô falando pra vocês seria essa nova mecânica, porque eu não me lembro, galera, vocês podem deixar no comentário se eu tiver enganado, eu não me lembro de um personagem que se transforma, começa a ganhar stack e depois volta pra forma original e mantém esse stack. Eu não me lembro. Se eu tiver enganado, comenta aqui embaixo, tá? Eu tentei dar uma pesquisada aqui e não achei. Então isso sim seria uma nova mecânica. Você transforma por um tempo e você fica um pouco com aquele ganho que você teve na forma original. De qualquer forma, pessoal, ó eu falando várias formas, é um personagem bacana, ele não foi aí muito absurdo como a gente tava esperando, ainda bem porque a gente tá muito mal acostumado com personagens muito absurdos, aí quando chegam Raditz, que não é nada incrível, a gente fica mega desapontado com o jogo, tá? Então eu acho que aqui eles foram bem na medida pra manter esse cara ainda relevante, tá? E eu espero que ele se mantenha relevante por muito tempo, tá? Sentir falta aí talvez de uma defesa ativa ou talvez até um ganho maior na defesa total, porque com o tempo os eventos vão ficar mais difíceis, então eu não sei até quando que esse cara vai ficar muito defensivo, mas 500 mil galera de defesa, convenhamos, já tá muito bom. Quero saber a sua opinião, coloca aqui nos comentários, tô bem interessado pra ver aí como que vai ser realmente a condição de boost. Assim que a gente tiver mais informação, eu devo trazer aí ou num vídeo, ou então lá no Twitter mesmo, eu devo colocar a informação, tá? Lá no arroba panetone do camp. A gente se vê então na próxima, valeu, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho